Olojô Panáptico Olojô, os ódios que tudo vem Servem ao mal, também servem ao bem Olojô tá no mundo, tá no mundo Olojô Com seu olhar que vê tudo Enxerga o ódio e o amor Olojô Panáptico Olojô Panáptico Olojô Panáptico Olojô, os ódios que tudo vem Servem ao mal, também servem ao bem Olojô tá no mundo Olojô Com seu olhar que vê tudo Enxerga o ódio e o amor Pra esta gente que usa o panáptico Está na mente como narcótico Pra todo mundo que usa o panáptico Está no mundo como narcótico Pra todo mundo que usa o panáptico Está no mundo como narcótico Olojô Olojô Panáptico Olojô Panáptico Olojô Com seu olhar que vê tudo Enxerga o ódio e o amor Pra inhabitants Olojô Panáptico Olojô Panáptico Olojô Panáptico Com seu olhar que brilho Enxerga o ódio e o amor Para nós te coro